Música Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Nessa embalação Óbvio, óbvio, óbvio Joro de ciúme Joro de ardor do perfume Ela deixa no salão Mas soumulico Apagamos da minha mesa Eu não quero que ela toque Tem tanta tristeza Pra mais uma água Hoje vou enviar a água Quero dormir para nover Outro caminho de abração Outro caminho de abração